Música Paralisação nos aeroportos pode comprometer a viagem de milhares de brasileiros neste fim de ano. Ônibus de Belém só podem circular em faixas específicas na principal via da cidade. Jornalistas visitam canteiros de obra da usina de Belo Monte em Altamira. Lei estadual determina a fixação de placas contra a pedofilia em estabelecimentos comerciais do Pará. Em Metro realiza a Operação Papai Noel em todo o Brasil. Trânsito pode provocar sérios problemas de coluna nos condutores. E capital paraense respira o clima natalino com a exposição na atividade em Belém. Agora, Nazaré Notícias. Música Neste fim de ano, uma paralisação dos aeroviários e aeroportuários pode comprometer a viagem de milhares de brasileiros. Os trabalhadores prometem entrar em greve na noite de hoje. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, o aeroporto internacional de Belém não vai parar de funcionar se a greve for deflagrada hoje à noite. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, reguladora do setor, fiscaliza e monitora a situação. Se os trabalhadores cruzarem os braços, a agência vai fiscalizar os planos de elaboração de contingência feitos pelas companhias desde o início de dezembro. A categoria decidiu paralisar as atividades porque não houve um consenso sobre a reposição salarial. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. O Pará receberá R$ 100 mil do Fundo Nacional de Saúde para a prevenção e o combate da violência no trânsito. Com o recurso, será possível fortalecer o Observatório de Trânsito, coordenado pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Departamento de Trânsito. O investimento será aplicado na criação de um banco de dados completo, com informações como o número de acidentes, internações e óbitos e no treinamento de profissionais da área da saúde e da segurança. Agora, os ônibus de Belém só podem circular pelas faixas 3 e 4 da Avenida Almirante Barroso. A circulação obrigatória nessas faixas será fiscalizada pela Companhia de Transportes. A partir desta semana, os ônibus que trafegam pela Avenida Almirante Barroso, uma das principais vias de Belém, terão que circular obrigatoriamente pelas faixas 3 e 4. Consequentemente, estão proibidos agora de andar nas faixas 1 e 2, sob pena de multa de trânsito e administrativa. O objetivo é dar fluidez ao trânsito e possibilitar segurança aos passageiros que embarcam e desembarcam nas paradas da via. A pintura da faixa azul e a colocação de placas de regulamentação da circulação de ônibus na Avenida Almirante Barroso vão ajudar os motoristas de ônibus a cumprirem a obrigatoriedade pelas duas faixas da pista. Os ônibus que desrespeitarem a nova determinação da CT Bel serão autuados por trafegar em local proibido, conforme especifica o Código de Trânsito Brasileiro. Feita a autuação, a empresa de ônibus será também notificada e depois aplicada a penalidade administrativa prevista no regulamento do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do município de Belém. Os deputados estaduais do Pará aprovaram um projeto de lei complementar que cria a região metropolitana de Santarém, no oeste do estado. O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de justiça, finanças e de divisão administrativa da Assembleia Legislativa. A região metropolitana será composta por Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. O próximo passo é a implementação de um conselho e de um fundo de desenvolvimento da região metropolitana. A imprensa da região de Altamira foi convidada pelo consórcio construtor de Belo Monte para uma visita ao canteiro de obras da usina. Na visita, os diretores responderam a questionamentos dos repórteres. Confira na reportagem da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O canteiro, ou sítio Belo Monte, como também é conhecido, está situado a pouco mais de 45 quilômetros de Altamira, às margens da rodovia transamazônica. A recepção foi do diretor de construção do consórcio construtor Belo Monte. A área total do canteiro possui mais de 9 quilômetros quadrados. O primeiro local de visitação foi justamente onde ficarão as casas dos funcionários de diretorias. Por todos os lados, muitos veículos pesados. Para diminuir a poeira no local, a água de um carro-pipa, sinal de que a obra anda a todo vapor. Aqui nós teremos toda uma infraestrutura para dar conforto e apoio aos trabalhadores. Alojamentos, áreas de lazer, áreas para entretenimento, cinema, áreas para teatro. Teremos nos acampamentos aí a questão da internet, para eles de forma livre, gratuita, sem cabo. Teremos também áreas para cultos ecumênicos, como também os escritórios e as oficinas e almoxarifados e as centrais industriais para apoiar a construção. Depois foram apresentados os espaços onde funcionarão os escritórios e o almoxarifado. Além disso, também teremos um porto que receberá todo o suprimento para a construção, não só aqui do sítio Belo Monte, como também para os demais sítios. E também por aqui chegarão as turbinas, os geradores e os transformadores que vão ser instalados aqui definitivamente na Casa de Força. Só neste canteiro estão aproximadamente 1.800 trabalhadores. E outros 10 mil ainda deverão chegar até 2013. Recentemente, diversos operários protestaram contra a política trabalhista do consórcio. Alegaram que foram demitidos e não receberam os direitos previstos em lei. Esse é apenas alguns dos muitos problemas que a grande obra ainda terá e que a imprensa questionou. Em relação às questões trabalhistas, foi feito um acordo coletivo de trabalho com o sindicato, que está em vias de ser assinado. E tudo aquilo que foi solicitado e discutido com a comissão eleita pelos trabalhadores foi atendido e devidamente solucionado. O consórcio, o consultor Belo Monte, ele se encarrega de dar as condições não só de trabalho, como também de saúde aos seus profissionais. Por último, a central de concreto e a obra de barramento, o principal cenário de Belo Monte. Uma obra gigantesca que desperta a curiosidade de muita gente. Aqui deste ponto ainda serão escavados aproximadamente 73 metros, o que corresponde a um prédio de 25 andares. Aqui funcionará a casa de força principal da usina, onde serão instaladas as 18 turbinas. Em outras palavras, este local é o coração de Belo Monte. A geração, a primeira unidade vai gerar em março de 2016. Uma das críticas contra a usina é de que ela afetaria as comunidades indígenas da Volta Grande do Xingu. Para isso, uma explicação. Não haverá comunidade, aldeia indígena alagada. Quer dizer, a água não vai chegar, não vai alagar. Agora, os impactos serão de a navegação no trecho da evasão reduzida, que hoje já existe, já existe na época de seca. Então, nós vamos proporcionar um sistema de travessia de embarcações e também o monitoramento da atividade, não só dos índios, mas dos ribeirinhos, da atividade pesqueira. Outro questionamento, inclusive da imprensa internacional, diz que com o alagamento de árvores e material orgânico, a produção de gases do efeito estufa será intensa. Essa madeira será retirada e a destinação dela será pensada, será consensuada com todo o cuidado, com todo o critério, justamente para não termos problema legal. Além do ambiental, nós temos que cuidar da parte legal. O evento foi para estreitar a relação da imprensa local com as empresas responsáveis por Belo Monte. Um dos problemas que ocorriam era a demora nas respostas para a demanda de questionamentos sobre a hidrelétrica. Morosidade que o workshop garantiu que será corrigida. Acho que o desafio de construir Belo Monte é tão gigante quanto o desafio de comunicar Belo Monte. Esse workshop representa mais um tijolo nesse processo de comunicação que tem que amadurecer, que tem que evoluir, que tem que crescer. E o objetivo é valorizar esse público, é valorizar os jornalistas daqui, da região, que precisam estar bem informados sobre o que está acontecendo. Passar a virada do ano na praia com os amigos ou ir para outros estados de carro ou de ônibus vai sair bem mais caro este ano. Os preços dos combustíveis e das passagens dos ônibus das linhas intermunicipais e interestaduais subiram em relação ao mesmo período do ano passado. As passagens dos ônibus interestaduais estão 5% mais caras, conforme a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres em julho deste ano. E em quatro anos, mais de 3.500 crianças e adolescentes sofreram abuso sexual no Pará. Os dados são da CPI da pedofilia. Uma lei estadual sancionada no último dia 14 pretende incentivar a denúncia contra esses crimes. As placas alertam o crime. A ideia é informar para combater. Neste hotel de Belém, os funcionários são capacitados para lidar com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi um trabalho que a gente idealizou, junto com SEDEC e EMAUS, no sentido de prevenção. Então, Belém, diferentemente de muitas outras capitais, onde a questão do turismo sexual é uma realidade, Belém não tem essa característica exatamente. Mas então nós pensamos num processo de formação no sentido de prevenção. E é o que a gente vem trabalhando. A iniciativa surgiu em 2006 e logo foi expandida a 18 hotéis da capital. A campanha trabalha com todos os agentes envolvidos na rede hoteleira. Neste hotel, até os taxistas participaram da formação para poder identificar o crime da exploração sexual. Tem que combater como cidadão, como pai, para a melhoria dessas futuras crianças, que o nosso país precisa desse futuro, dessas crianças. A campanha está indo bem. Antigamente nós víamos muitas notícias, lamentavelmente, sobre esse assunto. Hoje em dia, eu gosto de ler bastante o jornal, vejo que já diminuiu bastante com essa campanha. Para reforçar o combate, a lei que obriga as placas indicativas em hotéis e similares foi sancionada este mês no Pará. Caberá à Polícia Civil fiscalizar se os estabelecimentos cumprem a lei. Cumprir com essa lei dá a sensação de informação para a comunidade. Porque muitas pessoas não sabem onde denunciar, como denunciar, e às vezes nem sabem o que é uma exploração, quem é um pedófilo. Então, essas placas vão estar informando de como é que você vai denunciar, se você não precisa se identificar, porque é o 181 ou diz que 100. E também vai estar informando o que é a exploração, bem sutilmente, para que aquela comunidade, aquela população, aquelas pessoas que não têm informação, saibam. Estudos mostram que no Pará, crimes envolvendo crianças e adolescentes estão presentes em todos os municípios do Estado. De 2004 a 2008, foram mais de 3.500 casos. Só em Belém, foram 1.720 vítimas. A rodovia BR-010, na altura do município de Aurora do Pará, no nordeste do Estado, foi interditada ontem por cerca de 2.000 pessoas. Elas faziam uma manifestação contra o não pagamento do 13º salário dos servidores municipais. Se formaram mais de 10 quilômetros de engarrafamento. A Secretaria Municipal de Educação informou que o pagamento do 13º será efetuado até a próxima sexta-feira. A rodovia foi liberada ainda na noite de ontem. E o Inmetro realiza em todo o território nacional a Operação Papai Noel. Em Belém, apenas um dia de fiscalizações no centro comercial, mais de 500 produtos foram apreendidos sem os itens de segurança. Primeiramente, com o nome de IPEM, depois IMEPE e agora Inmetro. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial começou a funcionar no Estado na década de 90. Hoje, cerca de 150 profissionais fazem parte das atividades do Instituto. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará é um órgão estadual que exerce a atividade delegada do Inmetro Nacional. Ou seja, é um órgão que está para proteger o cidadão consumidor. Ele faz a proteção, evidentemente, que você não vê. Nós estamos verificando na rua, no dia a dia, o produto que você vai consumir, se ele está dentro da conformidade e da qualidade, para a sua segurança. No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Nós temos ações diárias do Inmetro. Nós fazemos um planejamento anual. Essas são as ações regulares. Durante todo o ano, o Inmetro executa várias operações, além das realizadas em datas especiais, como a Operação Papai Noel, que começou no dia 3 de dezembro e encerra no próximo dia 31. Até agora, em todo o Estado, já foram apreendidos mais de 4 mil produtos irregulares. Temos também algumas operações especiais que estão dentro do nosso calendário, tal como a Operação Carnaval, no início do ano, a Operação Páscoa, a Operação Dia das Mães, a Operação Papai Noel, agora estão fazendo, a Operação Verão, Café de Julho, etc. São várias operações especiais. Em apenas um dia de fiscalização em três lojas do Centro Comercial de Belém, os agentes apreendem quase 600 produtos, entre brinquedos, luminárias natalinas e isqueiros. Tivemos uma grande apreensão de produtos em grandes lojas de departamento, de rede nacional, em shoppings de Belém, e tivemos também no comércio, nesse comércio local, nesse centro da cidade. Nesse comércio, nós pegamos muitos produtos importados, todos fora da conformidade. E o que nos surpreendeu muito foi, nessas grandes lojas de departamento, pegarmos produtos com selo falsificado do Invento. Isso é um problema. Nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos ser o consumidor consciente, e você precisa ser um fiscal da multiplicação, um fiscal da sua própria compra. Vender produtos sem seguir os itens de segurança pode resultar em multas altíssimas. O comerciante, onde foi encontrado um produto irregular, o produto é retido, é preso, o produto é trazido para o Invento, o comerciante é notificado. Ele tem 10 dias para apresentar a nota fiscal. Se ele apresentar a nota fiscal, todo esse ONU, toda essa notificação, essa multa, recai sobre o fabricante. Se ele não apresentar, a ilegalidade é dele. A multa vai de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Depende de uma série de situações, a quantidade de produtos comercializados, o tamanho do comércio, o tipo de lesão que levou, e a quantidade de lesão que levou ao consumidor, à sociedade. No término da Operação Papai Noel, a presidência do Inmetro Pará convida a imprensa para que se registre o fim do trabalho, a destruição dos produtos apreendidos. E você acompanha a seguir. Trânsito pode provocar sérios problemas de coluna nos condutores. E capital paraense respira o clima natalino, pois a cidade em Belém. O maior problema do país na percepção do brasileiro é a violência atrelada à falta de segurança. A informação é da pesquisa Percepção sobre Pobreza, Causas e Soluções, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para 23% dos brasileiros, o maior problema é a violência seguida pela saúde, a corrupção e o desemprego. A pesquisa traça a percepção da população sobre os principais problemas do Brasil, a evolução da renda familiar nos últimos cinco anos, as principais causas da pobreza e como sair dela e sobre as ações que o governo poderia realizar para acabar com a pobreza. E ainda, sobre os estudos do IPEA, o Brasil tem 11,4 milhões de pessoas morando em favelas e ocupações. Na capital paraense, 653 mil pessoas vivem em ocupações. Segundo o IBGE, em 2010, 6% da população do país, ou 11,425,644 pessoas, moravam nos chamados aglomerados subnormais, como favelas e ocupações. Segundo o Instituto, Um aglomerado subnormal é um conjunto de no mínimo 51 unidades habitacionais que podem ser barracos, casas ou outras moradias consideradas carentes. Esses conjuntos são fruto de ocupação ilegal de terra. Podem ser favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades ou vilas. Ao todo, foram identificados 6.329 aglomerados subnormais em 323 municípios do país. A maior parte da população é de mulheres, 5.853.404. A região norte reúne 14,4%, sendo 10,1% no estado do Pará. Outubro e novembro não foram bons meses para o setor agropecuário no Pará. Um estudo do Diese mostra que, nesse período, o saldo de empregos formais no setor caiu 0,31%. Somente no mês de novembro, em todo o estado, foram feitas 2.357 admissões contra 2.516 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 159 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, a situação foi inversa. O setor apresentou uma elevação de empregos com o saldo de 62 postos. O trânsito, além de provocar estresse em muita gente, pode prejudicar a coluna. Motoristas que passam muito tempo ao volante sentem dores e até problemas renais. Trânsito congestionado, barulho e um clima quente agravam os problemas dos motoristas. Manuel dirige pelo menos oito horas por dia. tenta se manter tranquilo, mas o que lhe incomoda mesmo não é o estresse, e sim as dores na coluna. A gente sente muitas dores na costa, na parte da cintura, que deve ser de coluna. Então, a gente tem que tomar os cuidados para que não aconteça. Um estudo divulgado pelo IPEA diz que as pessoas estão passando muito tempo no trânsito. 19% da população leva mais de uma hora no trajeto de casa para o trabalho. E essa posição estática ocasiona dores. Mas o problema na coluna surge principalmente por uma questão de hereditariedade. É o que diz o doutor Emílio Freire, que é especialista em coluna. Mesmo assim, ele concorda que as dores podem ser agravadas de acordo com a profissão. A coluna lombar, ela apresenta mais problemas, por exemplo, em pessoas que trabalham agachadas, mineiros, em pessoas que trabalham sentadas durante algum tempo, muito tempo. Com relação aos motoristas, seja de ônibus, seja de táxi, o problema maior não é ficar sentado, é a trepidação, é a vibração, é o impacto dos buracos das nossas ruas. Quando o carro cai no buraco, isso maltrata, traumatiza a coluna vertebral. Então, a partir daí, podem ocorrer mais casos de coluna dor na coluna lombar nesse tipo de profissões. O motorista de ônibus passa em média oito horas no volante por dia. A sociedade brasileira de coluna estima que 80% da população tenha algum problema na coluna. Quem trabalha no trânsito busca alternativas para amenizar as dores. Se você tem que dirigir durante, não diria 40 minutos, mas se você tem que dirigir durante uma hora ou mais, é importante que a cada 30 minutos, a cada hora, você pare o carro em um determinado local, levante, saia do carro, alongue, estique, faça ali alguns movimentos de flexão com a coluna, ande um pouquinho e depois volte a dirigir. Isso faz com que a musculatura que fica aqui ao redor da coluna, que estava parada durante muito tempo, e é isso que causa dor na maioria das vezes, a musculatura estática, parada, ela se movimente e com isso circule o sangue melhor e a pessoa não tem dor. No caso dos taxistas, além da coluna, surgem hemorroidas e problemas renais. Eu fui fazer uns exames e atestou que eu estava com cálculos renais, fiz o tratamento, todinho, e agora eu parei de sentir as dores que eu sentia, essas coisas todas, mas a gente sempre está atento, preocupado com, fui indicado a tomar bastante líquido, essas coisas todas, e usar essa proteção do banco. Para manter a saúde, evitando problemas na coluna, o médico deixa um alerta. A verdade é o seguinte, 80% da população mundial teve, tem, ou terá dor na coluna, lombar principalmente. Então, a gente não vai escapar disso, nem eu, que sou mais velho, nem você, que é mais jovem. O sistema de seleção unificada, o SISU, vai oferecer 108.552 vagas em 95 instituições públicas de ensino superior para o primeiro semestre de 2012. O sistema unifica o processo de seleção de universidades públicas e permite ao estudante disputar vagas em diferentes instituições a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. No Pará, haverá vagas para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA, e a Universidade Rural da Amazônia, a UFRA. Ao todo, são 1.040 vagas no Estado. O sistema entrará no ar segunda-feira para que os estudantes possam consultar as vagas disponíveis. Quem tiver interesse em concorrer às vagas deverá acessar o site sisu.mec.gov.br a partir da meia-noite do dia 6 de janeiro. E o analfabetismo caiu 5 pontos percentuais no Pará, mas a margem de pessoas não alfabetizadas no Estado é superior a 2% da média nacional, que é de 9,6% da população brasileira. Esse número corresponde a mais de 14 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Foram contabilizadas no Estado 613.616 pessoas, a partir dos 15 anos, incapazes de ler e escrever o próprio nome. Em 2000, esse número era 653.177, ou seja, 16,7% da população naquela época, com mais de 15 anos de idade. No ranking geral, o Estado é o 12º com maior percentual de analfabetos e o terceiro na região norte, atrás do Acre, com 16,5%, e do Tocantins, com 13,1%. O atual índice paraense coloca o Estado muito longe do cumprimento da meta do Ministério de Educação. Pelo novo Plano Nacional de Educação para o decênio, que vai de 2011 a 2020, que está prestes a ser aprovado no Congresso Nacional, a população não alfabetizada deve ser de até 6,5% em 2015 e totalmente erradicada até 2020. O Estado é quase o dobro do objetivo estabelecido para daqui a quatro anos. Encerrando o calendário acadêmico deste ano, a Universidade Federal do Pará apresenta hoje a ópera cômica O Contrato de Casamento do italiano Gutino Rossini. A obra será apresentada no Centro de Eventos Benedito Nunes às 7 horas da noite com entrada franca. A apresentação é aberta ao público. E a capital paraense já respira o clima natalino. Para saudar esta época tão especial da celebração do nascimento de Jesus o Museu de Arte Sacra apresenta a exposição Natividade em Belém. Confira! Além de retratar a infância do menino Jesus a exposição Natividade em Belém revela a religiosidade popular da época representada nas imagens de Cristo datadas do século XIX e início do século XX. A exposição conta também com oratórios e presépio que remontam um evento simbólico religioso. São todos objetivos principais. O primeiro é mostrar a religiosidade natalina com Jesus o modo como as comunidades como os cristãos pensam Jesus como o pintaram como o refletiram nas imagens sacras essa imaginária popular de Jesus é muito importante para compreender o mistério do Natal e o mistério de Jesus em nossa vida. O segundo objetivo é linkar o Natal com a própria história de Belém da nossa cidade. As obras na maioria portuguesas fazem parte do acervo do colecionador José Fragoso Reis que disponibilizou as peças para aproximar ainda mais o público de um dos eventos mais celebrados no ano. Querem ver a beleza das imagens perguntam as razões dos vários modos como Jesus está representado e se vai dizendo que é o modo como cada um que fez a imagem pensou Jesus e o retrato a partir de um sentimento profundo de devoção de amor de ternura. A pureza das imagens do menino Jesus chama a atenção das crianças para que jovens e estudantes entendam melhor sobre o início da vida de Jesus algumas escolas da rede estadual de ensino estão presenteando seus alunos com visitas à exposição. É você ter uma referência milenar que é o Jesus histórico Jesus Cristo que foi nasceu de uma pessoa simples mas que nasce cada dia dentro do coração e da ação do ser humano em buscar ajudar o próximo esquecer que nessa sociedade capitalista e consumista é mais importante você ter uma relação fraternal com todos e de amor de solidariedade e de respeito às diferenças sejam culturais políticas econômicas e o Nazaré Notícias fica por aqui a gente se encontra em uma próxima oportunidade até lá e aí a gente se encontra em uma próxima e aí Obrigado.